Me falaram que esse é o melhor poop já feito, será que é verdade mesmo? Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Calzi E hoje temos o Shost do Milhão Caralho mano, o canal é pequeno, mas isso aqui parece ser maravilhoso cara Sério mesmo, muito interessante hein, tem muita gente fazendo react disso Tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhina meus bebêres Aproveita e me segue lá nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo ó E só mais uma coisinha, aproveita E me segue lá na roxinha também, porque eu tenho feito live lá hein mano E só mais uma coisa mesmo, só mais uma Deixa aí, hashtag reais e calzinha e escolhe o vídeo se você quer que eu reaja aqui mano Chega de enrolação e bora para o vídeo Esse programa era muito bom Não, não mano, hoje ninguém vai ganhar um real não, só tem cinco, vale esse um Por que que eu parei o vídeo? Tenham bem vindos Número sério Sss Vem, 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 vem Vem pra cá, número sete Tudo bem com você, número sete Tudo Muito bem, quem veio com você? Fortaleza, Ceará De onde você veio? Minha esposa Você é bom na vincaatura, não é? Posso começar? Pode Boa sorte pra você. Vamos começar agora. Primeira pergunta que vale mil perguntas. No xoxu do milhão. Quem é o pica-pau do pau amarelo? Um pica-pau do pau amarelo. Dois hiraldo. Três hiraldo. Quatro pica-caldo. Entendeu bem a pergunta? Não é difícil. Pular. Pulou. Porra, agora eu quero saber qual era a pergunta que tava ali, mano. A curiosidade é uma bosta. Joséão. Quantos fermentos faz a massa do bolo crescer? Um fermento. Dois fermentos. Três fermentos. Quatro margarina. Dois fermentos. Dois fermentos é a certa resposta. Vamos para a próxima pergunta. O balu sobe a quantidade certinha que faz o bolo crescer. Entendi, muito bom. Nota seis. Pergunta que vale dois reais. Show do milhão. Traz a próxima pergunta. Quem é um come o feijão com fígado acebolado? No filme Dois Filhos de Francisco. Um chucha. Dois. Reinaldo de Enequine. Três. Cezé de Camargo e Luciano. Quatro. A primavera. Quatro primavera. Quatro. A primavera. Certa a resposta. A próxima pergunta. Vamos ver qual é. Tradicionalmente, os ingleses costumam tomar no cu. Em qual destes horários? A resposta número um... Você é inglês? Me fala aí. Qual a hora que você toma no cu? Um dias nove da tarde. A resposta número dois, oito da madrugada. A resposta número três, cinco da noite. E a resposta número quatro, treze da manhã. Essa é difícil, hein? Porra, vamos falar. É difícil essa, hein? Eu vou pedir aos universitários. 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 Ah, vou conversar com eles. Vamos receber hoje quem está fazendo física. É o Guilherme Sampaio. Tudo bem, Guilherme? Física tem, dá bastante, não é verdade? Um pouquinho. E tem o Guilherme Sampaio, quer ser professor ou quer fazer pesquisas? Virou outra pergunta. Dois. Quer ser professor ou quer fazer pesquisas? Quero ser professor universitário. Não. É uma pergunta difícil ali. Ainda tinha cartas, deveria ter usado, fazer o pagamento aqui. Vai levar quanto? Quatro reais. Bibi, 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 bibi. Que pei pagou. Pou, pouco, muito dinheiro. Quer dizer, muito dinheiro. Muito, muito bem. Soltei o próximo número. Vamos lá. Boa sorte pra vocês. Número dez. Vem, fala cá, número dez. Quem veio com você? É a tia. A tia tá aqui. Oi, tia. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Qual é o seu nome? Maria Tia. Tudo bem, Maria Tia? Tudo bem? Bem-vinda ao show do milhão. Tia. Tá feliz? Não sei. É uma boa sobrinha? Muito querida. Deve ser. E você quer que ela vir? Caralho, também não sabe nem a sobrinha, mano. Ela só foi ali. Vamos, vamos. Quem é você? Não sei. Só vamos. Quanto hoje? Conta pra mim. Não sei. Quer um presentinho depois ou não? Vamos começar, então. Primeira pergunta vale um milhão de perguntas. E ela vem aí. Vamos ver qual vem. Qual parte do corpo humano é conhecida popularmente como barriga? Não sei. Panturrilha. Dois. Coxa. Três. Joelho. Quatro. Barriga. Tem dois ali que... Pois é. Bom, fazer o seguinte. Enquanto você pensa... Eu vou dar uma cardinha rápida e a gente volta daqui. Existe alguma coisa melhor que viajar com até 50% de... 50% de... 50% de... 50% de... 50% de... 50% de desconto. Pra qualquer lugar do mundo. Com aum.com você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes 12 no cartão. Ou 5 vezes 12 no boleto. Escolha sua... E eu achando que era propaganda. Tava esperando aparecer o bagulhinho pra eu tirar ali no canto. Passagens, papéis e barcura. Pra qualquer lugar do curso. Propaganda boa, que ela gostei. Estamos de volta com todo milhão. Fiz uma pergunta para Clarice, que agora está mais tranquila. Só pra confirmar, eu vou pedir as cartas. Vai pedir as cartas. Muito bem. Então vamos lá. Tiro três. Tiro... Ah! E agora? O que você vai fazer? Eu pedi ajuda, Celso. De quem você quer ajuda? Do Junos. Eu acho que você fez uma boa escolha, sabia? Eu acho que eles vão saber. Guilherme Papai. Estou em dúvida entre duas. Eu vou preferir não opinar. Jôvara Rinaldi, faz odontologia. Também estou na dúvida. Eu chutaria a número um. É, eu... Eu chutaria a portuguesa dos outros? É, eu não sei. Você sabe, Pedro, ciências e que faz sequeiras econômicas? Não, não é muito meu ramo, não. Prefiro não opinar. Não sei. Porra também, ninguém sabe porra nenhuma que ela pediu, caralho. Pra que que vem essa pergunta? Pra que que vem os universitários? Sabe nada, caralho. E agora? Que que você vai fazer? Número um, panturrilha. Número um, panturrilha. É a resposta correta? Sim. Não. Eu vou te pagar primeiro. Colocá-la 40 reais, 40 reais. Pique, 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 pique. Pagou! Na semana que vem, com mais um show. Tchau, Brasil. Quero vocês. Ela não ganhou nada, mano. Estou com pena da menina. Não ganhou absolutamente nada, cara. Gostou disso aqui, mano? Caralho, vocês impedem os bagulhos. Muito aleatório, mano. Onde vocês acham isso? Deixa o like, se inscreve no canal e dá essa força maravilhinha. Valeu, falou, anjo. Fui, bebê, nesse.